A pipa, a pipa do vovô, não sobe, ma-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Entrevista de emprego com o Silvio Santos Como seria uma entrevista de emprego com o Silvio Santos? Quê? Olha só, você é a Fátima! Você é o Roberto! Vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! E você vai trabalhar onde? Eu queria muito ser o rock, o novo rock! O novo rock? Você quer ser o novo rock! Ah, vai, vem pra cá! Vem pra cá! Tô meio nervosa... Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Acha a sua risada! Ah, é a sua risada! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Tô meio duro! Tô meio duro! Tô meio duro! Tô meio duro! Mas o seu currículo é muito ruim! Vai pra lá! 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 Eu vou fazer... Mas tem alma... Seu currículo é muito bom! Obrigada, Silvio! Eu não vi seu currículo, mas minha filha viu e falou que é muito bom! Mas só, tem uma dúvida pra você conseguir esse seu emprego. É... O Ellen Gazzaroli... Você acha que é... O produto da Apple que o mundo não conheceu. Nossa... A Apple fez um produto junto com o Silvio Santos? Ai, ai! E se o Silvio Santos comprasse a Globo? O Jornal Nacional encerra aqui, e fique agora com Maria do Bairro. Neymar passa a bola, tenta... Não consegue a bola, vai pra fora! Amanhã estreia de novo, Chaves! Chaves! Olha só, falando diretamente do Estúdio Ex, da Central Globo... Jiquiti! Eu quero ver o pior cover do mundo! E agora o nosso apresentador! Fazendo um cover interessante, que é uma mistura de Silvio Santos com Michael Jackson? Eu tô tão ansioso quanto vocês pra ver isso! Solta o som, maestro! Solta o som, maestro! Solta o som, maestro! A pipa... A pipa do sovão, não! Solta o som! A pipa do... Jeitos improváveis de educar uma criança Tá vendo aquele ali? Tô vendo! É o Silvio Santos, vai lá, Maísa! Atende lá o telefone! Eu entendo o telefone... Alô! Respira... Você já escutou falar dos produtos de EQT? Aqui... Quem é? Eu acho que é o Silvio Santos. É o Silvio? Eu acho que é, viu? É o Silvio, deixa eu falar com ele! Olha... Ai meu Deus, o Silvio ligou, deve ser aquele programa... Alô, oi Silvio! Ai, pera, desculpa! Ma... Oi! Eu sou o Silvio, aqui quem tá falando é... Buda! Ah... Com quem eu tô falando? Ele tá com o nosso filho... O Silvio Santos sequestrou o nosso filho! Eu acho que o nosso filho sequestrou o nosso filho! O nosso filho sequestrou o nosso filho! Não! O Silvio sequestrou o nosso filho! Meu Deus do céu! Filho, você tá bem? Faz mais um ano que ela fala com você! Mãe, eu tô marcando um número aleatório aqui no sistema, porque eu estou trabalhando com telemarketing passivo. Respira... E não sabia que tinha ligado pra minha própria casa! O que o Silvio Santos falou? Quanto que ele quer? O Silvio Santos não tá aqui! O Silvio Santos vai pedir muito dinheiro, porque ele já é rico! Ele sequestrou o nosso filho! Quanto dinheiro o Silvio Santos vai pedir? Vou botar na viva voz! Mãe... O Silvio Santos não tá aqui, ele que me paga! Mas ele não tá aqui! Filho, eu não tô entendendo, o Silvio Santos não sequestrou o nosso filho! Eu não posso fingir que eu ouvi a conversa que eu não ouvi, entendeu? O Silvio Santos não sequestrou o nosso filho! Ai, graças a Deus! Imagina quanto que o Silvio Santos já pediu! Ele tá trabalhando com telemarketing passivo! Como que eu tenho tanta paciência com essa família? Telemarketing passivo? Eu preferia que o Silvio Santos tivesse sequestrado ele! Para, ele tá ouvindo! Merecer! Gostei de merecer! Merecer vai ser o tema do Jogo do Quadrado das quatro cenas, que começa agora! Ai, Silvio, eu vou chutar... B! Você acha que você está acertando? Você acha que você... Não basta acertar, vou ter que passar pros jurados e você merecer o prêmio! Como assim? Não é só acertar? É a resposta certa? Sim, até a fase primeira, essa é a fase dois. Você acerta, vemos se você acertou a resposta. Acertando a resposta... Eu acertei a resposta! O seu currículo vai pro júri! Tá aqui, seu Silvio, esse aqui é meu currículo, meu CPF, meu SG... Isso mesmo! E aqui são, sei lá, você pediu uma carta própria e o punho falando o que eu achei das minhas férias em Ubatuba... Exatamente! Gente, eu vou botar aqui no tubo sugador! Ai, Silvio... Ainda não, ainda não, ainda não! Bom, Silvio, aqui tá o meu exame de sangue que você tinha pedido... Aqui tá a escritura da minha casa... Ok, ok... E aqui tá o meu boletim! Seu boletim, você tirou quatro e meio de geografia? O que acontece se ele tira quatro e meio... Não, não, Silvio... Ele perde! Não acredito! Silvio! Opa, estou vindo aqui no ponto... Mas eu não ganho nada, Silvio! Você ganhou presente! Não quero mais presente! Para com isso!